Esse jogo promete ter muita ação. O primeiro confronto entre Corinthians e Palmeiras em 2018 tem tudo para colocar fogo no campeonato. Será o duelo entre as duas potências do momento no futebol paulista. De um lado, os atuais campeões estadual e nacional contra o time que mais investiu no futebol brasileiro e que não perdeu nenhuma partida sequer. É um jogo entre equipes que estão nas alturas. Uma batalha para lá de arriscada, onde ninguém quer sair derrotado. Em 2016, o Palmeiras passou o trator sobre o Corinthians. Os Alviverdes venceram os três clássicos disputados naquele ano. No paulistão, Dudu fez de cabeça o gol da vitória no Pacaembu. Já no Brasileiro, o placar voltou a se repetir, dessa vez no Allianz Parque, com o gol marcado por Clayton Xavier. O Palmeiras daquele ano continuou arrasador e derrotou o rival também fora de casa. Em Itaquera, Moisés e Mina fizeram a festa e garantiram o triunfo por 2 a 0. Mas 2017 chegou e os rumos do clássico mudaram. Quem acabou torturado e sofreu bastante foi o Palmeiras. No primeiro confronto da temporada passada, a vitória por 1 a 0 após esse gol de Jô, nos momentos finais do clássico. Já na segunda partida, em pleno Allianz Parque, os alvinegros venceram por 2 a 0, gols de Jadson e Guilherme Arana. O último duelo entre as duas equipes, ingredientes para um grande jogo, não faltaram. Somente o Palmeiras poderia tirar o título brasileiro do Corinthians. Mas com a bola rolando, a dupla de paraguaios Romero e Balbuena aprontaram em Itaquera. Mina chegou a diminuir o placar, mas Jô, cobrando o pênalti, ampliou a vantagem. Ainda houve tempo para Moisés fazer um golaço. Porém, a vitória por 3 a 2 ficou o mesmo com os corintianos. E na saída para os vestiários, uma grande confusão envolvendo Clayson e Felipe Melo colocou ainda mais pimenta no derby. É coisa desagradável. Ele acabou vindo de encontro a mim, não sei porquê. Acho que coisa que aconteceu no Paulista também. Me tacou como unhaqueira, xinguei ele, mas nada mais que isso também. Depois de ele foi para o vestiário dele, eu fui para o meu. Como eu disse, mais importante é a vitória do Corinthians. Olho no olho, nervos à flor da pele. No próximo sábado, em Itaquera, Corinthians e Palmeiras vão fazer um clássico onde as apostas serão altas. 40 milhões e 500 mil na mesa. Tudo na mesa. Bom, eu acho que posso pagar essa. Paga. E é isso aí. A gente quer saber o que você de casa pensa. Será que vai dar Corinthians? Será que vai dar empate? Ou vai dar Palmeiras? Acesse o site gazetesportiva.com e logo, logo a gente vai falar o resultado do qual é a maioria das apostas do nosso público. E sábado que vem a gente vai ver se deu certo ou não, né? Aliás... Quem vai perder dinheiro? Aliás, parabéns à Federação Paulista de Futebol. Ela faz um campeonatinho que tem um jogo só e ela faz no sábado. É ridículo. É realmente... Eles são... É culpa dos clubes que faz... Mantém essas porcarias de federação, de CBF. Por isso que tem tanto negócio de corrupção e tal. Eles têm corrupção em liga. Porque o cara não vai roubar o próprio dinheiro. Essa porcaria faz um campeonato e um jogo só. Se não tiver Corinthians e Palmeiras... Jogo, jogo mesmo, só tem esse aí. Se esse for decepcionante, vai ser muito triste. Porque é um jogo pra valer mesmo. Ou o jogo é Palmeiras e Linense. Ou o jogo é São Paulo e Ferroganão, né? O jogo é esse. Domingo. Bacana, legal. Aproveitar que tem o jogo de dois times equilibrados. Porque o resto não tem equilíbrio nenhum, pô. Mas o problema é deles. O problema é dos clubes. A culpa é dos clubes. Ficam de joelho pra federação. Ficam de joelho pra CBF. Mas essa é uma tragédia. O grande problema são os clubes. Claro. E, portanto, você não pode nem sequer imaginar que uma liga de clubes vai ser a solução. Porque esses caras são tão ruins de serviço que eles destroem a liga. Mas esses caras têm que ir embora. Como destruíram a Liga União. Mas não com esses caras. Tem que limpar tudo e fazer liga mesmo pra valer. Coisa que presta. Com esses presidentes de clube é impossível você ter uma liga decente. Hoje você tem um negócio acontecendo no mundo. Olha que coisa espetacular. Vê se não é pra você ficar com inveja. O campeonato espanhol subiu pra caramba. Subiu. Tem um cara chamado Jaime Tebas. Esse cara é o CEO da Liga Espanhol. Sabe o que tá acontecendo? Ele transformou o campeonato. Vendeu pro mundo inteiro. Vendeu pra China. Vendeu pra Indonésia. Um monte de lugares. Cresceu pra caramba. O que tá fazendo a Liga Italiana? Oferecendo um caminhão de dinheiro pro cara ir pra Liga Italiana. Tal do Jaime Tebas, que é o CEO. Pô, coisa espetacular, cara. Vê se alguém vem contratar o Coronel Nunes. Vê se alguém contrata o Reinaldo, não sei das quantas aí. Vê se os caras contratam esses caras. Tem que ser cara do ramo. E o cara não vai sair. Estão cobrindo, isso aqui. Pô, isso é legal. Mas aí você vê uma... Isso é bacana. Isso é bacana. Isso é maravilhoso. É isso que nós estamos tendo no Brasil. Aí, Flavio, você vê um detalhe. O campeonato italiano, que era há 10, 15 anos atrás o top da Europa, ele começou a declinar. Por quê? O espetáculo começou a ficar cada vez mais feio. Cada vez mais defensivo os jogos. Os times perderam a qualidade técnica. E você chega a um ponto em que a Roma, por exemplo, agora, outro dia, vendeu para o Liverpool o Salah. Salah, hoje, é sem dúvida nenhuma um dos três melhores jogadores da atualidade. Verdade. O cara está acabando com o jogo. Fazendo gols de... Não tem dinheiro para segurar, não. Mas, Flavio, você não vai rodar os palpites aqui, não? Não tem cabeça. Claro que não. Só estamos começando a conversa. Só estamos começando a conversa. Aliás, mais que isso, vamos ver como é que o Corinthians está se preparando para esse jogo. É claro que o Corinthians, ele está treinando amanhã, ele tem jogo, né? Contra o Red Bull. Mas a cabeça está lá na frente. Vamos ver. Carilli passa a mão na cabeça, conversa com o Kleber Xavier, auxiliar de Tite na seleção, e visita ilustre no treino do último sábado. No entanto, nem a presença do velho amigo parece tirar a preocupação do comandante alvinegro. As duas derrotas seguidas do Corinthians no Campeonato Paulista fizeram um fundamento em especial ser bastante cobrado. A gente está errando muito passe, né? A gente tem que ficar mais com a bola, senão a gente dá a bola para o adversário e o jogo fica muito fora da nossa irmão. Se passes precisos é o que o timão precisa, Marquinhos Gabriel poderia ajudar. Poderia, porque o habilidoso meio campista é carta fora do baralho por pelo menos 30 dias. Com uma lesão no ligamento do joelho direito, ele saiu do CT Joaquim Grava de muletas. Ele prendeu o pé no chão quando ele foi girar, ele já caiu gritando com bastante dor, a gente perguntou, ele falou que deu uma estralada. Então agora é torcer para que não seja nada grave, mas assim, todo mundo ficou assustado ali porque foi um lance feio. Durante a atividade de sábado, Carilli esboçou a volta da equipe no esquema 4-2-3-1 para a partida desta segunda contra o Red Bull em Campinas. O escolhido para sair do time foi Jadson, abrindo vaga para Camacho entrar como volante ao lado de Gabriel. Procurei dar meu máximo ali para tentar jogar e acho que, dependente do esquema, o ano está começando, então até o time trozar as peças que estão chegando, acho que vai... É normal, faz parte, não era para a gente perder esses jogos, acho que agora o próximo jogo do Red Bull a gente já entra tendo que ganhar, mas para princípio de ano acho que é normal. O trio de meio campo deve ser formado por Romero, Rodriguinho e Clayson. Este último também saiu do treino mais cedo com dores musculares. Contudo, não deve preocupar Carilli. A bruxa estava solta este fim de semana no timão. Estava até brincando ali que era melhor acabar o treino logo porque estava meio pesado o clima. A partida de segunda contra o Red Bull é vista como fundamental. Isso porque na sequência a equipe encara o Palmeiras. Há estreia na Libertadores fora de casa contra o Milionários e na volta da Colômbia outro clássico, desta vez contra o Santos. É um jogo difícil, o time do Red Bull é uma grande equipe na casa deles, então acho que esse jogo é um jogo para dar confiança para depois a gente ter uma reta boa aí contra o Palmeiras, Libertadores e depois o Santos. Então acho que a gente tem que fazer um grande jogo para dar confiança para o time para embalar de novo. Para dificultar ainda mais, Carilli tem três jogadores pendurados com dois cartões amarelos no Paulistão. Gabriel, Jadson e Júnior Dutra, o homem de referência no ataque ao Vinegro, posição onde a diretoria procura incansavelmente um bom nome no mercado. Durante a última semana, a bola da vez foi Diego Tardelli, atualmente no Xandong Luneng da China. Porém, o jogador manifestou através da assessoria de imprensa que pretende permanecer no país asiático. Mas nem só de notícias ruins vive o Corinthians. Ralf já está correndo em volta do gramado e assinou o novo contrato. Ao lado do diretor de futebol do Hílio Monteiro Alves, ele mandou um recado para a Fiel. Estou muito feliz, quero dar a melhor forma possível contribuir dentro de campo. Claro que aos poucos ainda, está cedo, recente para falar, mas aos poucos a gente vai adquirir na forma física e voltar a ajudar meus companheiros. Valeu, vai Corinthians, tamo junto. Aliás, bem, o do Hílio, ele é adjunto do diretor e não tem diretor. Se é em Portugal, os caras ficam sacaneando. O do Hílio é adjunto do diretor, mas não tem diretor. Ele é adjunto de quem? Não é verdade? Miller, e esse jogo Corinthians e Palmeiras do próximo... De novo, amanhã tem Corinthians e Red Bull, ok, mas o que interessa é o jogo de sábado do Eto Cureiro e do Paulo? O cara está fazendo certo. Como ele conhece muito bem o seu grupo, você pode ver que ele vai poupar o Jato de sua mãe, até porque tem dois cartões amarelos e o Júnior Dutra. Inteligentemente, porque clássico, o clássico mexe com todo mundo. O jogador, se prepara diferente, ele faz tudo diferente na semana do clássico, porque é um jogo totalmente diferente de que a gente sabe que o clássico ou te leva para o céu ou te leva para o inferno. Então, acho que o Carilli sabe que vai enfrentar uma equipe qualificada, uma equipe muito boa, mas o Corinthians no Itaquerão joga muito bem, tem uma entrega do time muito grande dentro de campo e esta entrega contagia o time todo, mesmo sendo tecnicamente inferior ao Palmeiras, mas o Corinthians dentro do Itaquerão dificilmente é batido por uma grande equipe como o caso do Palmeiras. Então, acho que o Carilli está bem tranquilo, já está pensando com certeza no clássico e esse clássico, Flávio, é interessante porque, como você falou, uma final antecipada, as duas melhores equipes do futebol brasileiro, para mim, o Corinthians tem um meio campo muito bom, o melhor meio campo do futebol brasileiro hoje é do Corinthians, é uma equipe muito bem treinada e vai enfrentar um Palmeiras muito bem qualificado, porque os reforços desse ano são reforços com muita qualidade, mas o Corinthians com a força da sua torcida e isso o jogador sente bastante jogando no Itaquerão, a entrega do time é muito grande, eu acho que, bom, apontar um favorito é difícil. O curioso, o Mele falou, várias vezes, o elenco do Palmeiras é melhor, mas o time, eu não sei, aí é que está, porque o Palmeiras, o Corinthians tem um time formado e o Roger aí na entrevista que a gente botou ao vivo lá de Campinas falou várias vezes, está adaptando, está sentindo situações, e o clássico 11 contra 11, você viu que também o Roger inteligentemente poupou o Felipe Mello para o clássico, está certo, acho que o treinador tem que pensar no clássico e todo mundo, mexe com todo mundo no clássico, não tem jeito. E aí, Nascinho, Corinthians e Palmeiras sábado? É, então, é uma coisa que o Mello também estava falando aí e que, vamos dizer, na minha época prevalecia muito, né, se eu jogar dentro de casa, a gente fazia impor o mando de jogo nosso, né, e hoje eu só vejo... E não era a torcida única. Hoje eu só vejo o Corinthians fazer essa diferença. Você vê, mesmo a ponte mesmo, foi falada agora, pô, que faz três, quatro jogos que não ganha em casa. Não, não ganhou nenhum esse ano. Entendeu? Nenhum. Pô, e a gente ia jogar contra a ponte lá, era, nossa, era uma fumaça. Era uma fumaça danada. Entendeu? E o Corinthians, por jogar em casa, eu acho que, e pela equipe que tem, eu acho que mais formado que o Palmeiras, é o único time que a gente concorda com você. O Corinthians perdeu duas esse ano lá, Perdeu da ponte, perdeu do São Beto. Nanou no campo dele. Mas é difícil, né, no ano passado, nossa, fazia, pelo que eu venho acompanhando, muito tempo assim, que vem prevalecendo isso daí, o que eu mando em jogo. E o Corinthians tem uma equipe mais formada, mas é que nem a gente estava comentando aqui, o Palmeiras, hoje, tem que ganhar tudo. Pelo tanto que se gastou e por tudo que investiu, tal, eu teria que fazer essa diferença, mas é clássico. Clássico, pode acontecer de tudo. E aí, Chico? Flávio Prado. Eu estou aqui me concentrando. E recebi uma... Está sensitivo hoje? Eu estou sensitivo. Estou sensitivo hoje. E eu recebi uma mensagem telepática da minha amiga Chile, a positiva, dizendo o seguinte, Corinthians 7, Palmeiras 0. 7 a 0? É um resultado bem provável. É bem provável. 7 a 0 para o Corinthians. Vai baixar a Alemanha no Corinthians, Zé? Ué, meu amigo, eu recebi uma informação sensitiva. Está certo. Então, eu sou passando a você. Mas você acreditou nessa mensagem? nessa mensagem? Não, eu acredito, porque é o seguinte, informação sensitiva não é qualquer um que tem. E outra coisa, mensagem boa, a gente passa. E você sabe que uma vez uma pessoa falou para mim assim, ó, eu não acredito em ler sorte, mas se você vai ler sorte, lê com uma mulher. Eu falei assim, olha, por quê? Ele falou assim, porque a mulher é mais sensível, ela é mais afetiva, então ela vai te revelar as coisas que estão dentro de você e dela. E você sabe que é verdade? É? Então, eu acho que eu tenho que dar um palpite, então. Eu acho que sou eu a pessoa mais apropriada para dar um palpite. Então, eu não duvido de intuição feminina. Viu, sua família? Então, eu digo... Mas eu fui ler uma vez a mão lá, a mulher, aí entrei, a mulher falou assim, nossa, será que vai chover hoje? Eu saí, pô. Eu não sabia nem se ia chover. Como é que ela vai saber meu futuro? Sabia hoje? Vamos embora, entendeu? Vamos testar? Eu vou dar meu palpite, A sensitiva Paulinha. Sensitiva Paulinha. Paulinha. Peraí. 2 a 1, Palmeiras. Palmeiras, alta. Bom, Helena, você não é sensitivo, você é mais pragmático. E aí? Olha o futebol como ciência, tal. Ateu e sem superstição nenhuma. Exatamente. Mas a gota é a seguinte, eu acho que o Palmeiras está mais bem preparado que o Corinthians nesse momento. Apesar de o Corinthians ser trazido aquela... aquele legado do ano passado, mas tem dificuldade em certos setores que são vitais no time. O comando-ataque, lateral-esquerda e tal, que ainda não acertou o menino paraíba. Alguns jogadores estão jogando muito abaixo. Jadson, Rodriguinho, Fagner, são jogadores importantes do time, estão jogando muito abaixo do que eles são capazes e tal. Isso tudo conspira a favor do Palmeiras. Mas o Palmeiras também, para o seu lado, tem problemas que eu acho que o nosso querido técnico está demorando um pouco para mexer. Esse ataque tem que jogar o Keno, gente. Pelo amor de Deus, o Keno tem que jogar. É um jogador rápido, veloz, joga ali pelo lado direito ou pela esquerda, tanto faz, é o cara que rompe. O Willian não faz trabalho boa, está fazendo gol e tal, mas ele é um jogador centralizado. Enfim, mas vai ser um jogaço, vai ser um jogo extraordinário. Agora, aquilo que você falou do avôzinho lá da Leymar, que deve estar morrendo de rir, deve estar rolando no chão de rir do Brasil, porque nós temos o horário de verão. O horário de verão no Brasil termina no verão. E começa fora do verão. Começa pela primavera e termina no verão, em pleno verão. Não, eu liguei para um parceiro, para o senhor Manuel, e falei para ele que a estação Consolação é na Paulista e a estação Paulista é na Consolação. Ele falou, mas por quê? Eu não sei. Eu só constatei isso. Eu estou no metrô, desci na estação Consolação. Mariana Paulista. Falei, não fiz alguma coisa, desci na estação Paulista. Eu não admito que você fale mal de São Paulo, minha cidade. Mas eu posso explicar. Minha cidade muito bem organizada. Aliás, os blocos de carnaval, nossa, não atrapalharam em nada a cidade, né? Foi uma grandeza. Eu levei uma hora para chegar aqui hoje. Eu ia para cá e estava fechado, ia para lá e estava fechado. De repente, tinha um cara em cima do meu carro assim. Outro me apareceu com o negócio na mão, que eu nem vou falar o que é, batia assim. Eu falei, puta, o carro? era tanto assim? Era um negócio comprido assim de plástico. É, vamos em frente. Mas eu posso dizer a sensitiva Paula e dar explicação? É o seguinte, a Paulista é muito grande. Se você colocar o nome da estação Paulista, pode ser em qualquer ponto da Paulista. Então, eles já colocam na consolação que eu não encontro nenhum da Paulista. E se por a consolação, vai ser a mesma coisa. Os negócios resolveram isso. Colocaram Paulista 1, Paulista 2, lá, né? Tem as coisas. Porque tem avenida grande. Então, avenida Vostok, 1, avenida Vostok, 2, então você sabe onde você vai descer. Aqui eles fizeram trocar, né? Não, foi sensacional. Se você não tem erro, você não vai cair lá em ponto nenhum da Paulista. Não, é... Não, é sensacional. David, e aí, Corinthians e Palmeiras? Olha, eu concordo com o Nelsinho. Acredito que hoje o Palmeiras tem melhor plantel, né? Melhor equipe. Mas, clássico, Corinthians, nesse momento, a camisa também fala mais alto, né? Jogando-se no seu estádio, o Corinthians vai fazer um jogo duro. Mas, falando assim de plantel, para mim, o Palmeiras hoje, no futebol brasileiro, tem melhor plantel. e até na América do Sul, né? Sem dúvida. E aí, Vandalei? É, jogo de cachorro grande, né? É um jogo importante, é um que pode derrubar o outro. O Palmeiras pode derrubar o Corinthians e o Corinthians pode derrubar, derrubar o Digo vencer, derrubar o Palmeiras. É um risco. Alguns deram palpite, outros não. Eu vou no empate, não. Porque, qualquer coisa é chute. É, eu sou, nesse jogo, completamente. É um jogo importante, torcida única, torcida do Corinthians ajuda lá dentro. o Corinthians tem patinado dentro de casa, mas é clássico. Clássico contra o Palmeiras, grande arquirrival do Corinthians. É um jogo importante e não tem esse negócio de que não dá fumaça. É só o Campeonato Paulista. Perder ou não tem graça. Não, esse clássico é muito maior que o Campeonato Paulista. É lógico. É muito maior que o Campeonato Paulista. Esse é o ponto. Não interessa. É isso aí. O Cibolinha de Guri também era igual. É um jogo muito maior que o Campeonato Paulista. É um jogo importante para o Carine, um jogo importante para o Roger. Roger, gente, o Palmeiras vem de dois empates. A gente sabe como é, como são as coisas no futebol. O Palmeiras vem de dois empates e o Corinthians vem de tropeços. Está certo? Ele pode ganhar amanhã, mas por enquanto vem com o Palmeiras. Mas pode chegar com duas derrotas. Pode. Então, não é brincadeira isso. O que não quer dizer é que ele vai entrar inferiorizado. Ao contrário, às vezes até o... Esse jogo está tudo resolvido. Veja a importância do jogo. Claro. Claro.